Meu nome é Carolina e eu sou mediadora do curso de Biologia pelo CEDERG aqui no Polo de Três Rios. Eu trabalho como mediadora do ensino à distância há 11 anos, mas a minha trajetória dentro dessa modalidade de ensino é bem antes disso, porque eu me formei em Biologia pelo consórcio CEDERG aqui no Polo de Três Rios. Aqui o curso de Biologia é oferecido pela UFRJ e na época, se eu não tivesse essa opção de conseguir estudar um curso de graduação de qualidade gratuito aqui na minha cidade e que ainda me permitia continuar trabalhando e ter uma flexibilidade de horário, talvez eu nem tivesse conseguido continuar estudando. E aí, na época, enquanto eu ainda estava na graduação, eu consegui uma bolsa de iniciação científica num projeto de extensão lá da UFRJ e aí eu vi que eu queria continuar seguindo carreira acadêmica, queria dar aula, queria ajudar outros profissionais que, assim como eu, também gostam desse universo da Biologia. E aí, assim que eu me formei, eu fiz concurso como docente do estado do Rio de Janeiro, dei aula por um tempo em Biologia, fiz também seleção para dar aula no pré-vestibular social e depois apareceu a vaga como mediadora e eu me realizo profissionalmente lá porque eu acredito no ensino à distância. Eu acredito que essa modalidade de ensino promove uma autonomia do estudante, faz com que ele se torne autodidata e essa capacidade dele conseguiu adequar os horários de estudo dele dentro da realidade, da rotina de vida dele, isso é incrível. Ainda mais com um tanto de tecnologia que a gente tem aí, permite sim um ensino de qualidade a todos aqueles que procuram, não só a Biologia, mas outros tantos cursos que o CDERJ oferece. E eu posso dizer que me mudou, me mudou profissionalmente, eu consegui crescer e realizar o meu sonho. Um tempo depois eu fiz mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente eu trabalho na Secretaria de Agricultura do estado do Rio de Janeiro, trabalho no serviço de inspeção estadual, fiz mestrado inclusive nessa área de qualidade da água dentro de água indústria de leite e dou aula também para o ensino médio e trabalho como mediadora.